vamo lá galera, vamo pra onde? bora, 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 bora bora Rezende, Rezende, outro lado como eu tenho que esperar o Rezende pra mostrar as direções pra ele, Rezende outro lado, Rezende ai, eu caí na água meu deus vem cá, vai, que Deus fez isso vai, vamo, vamo, anda a gente tá pra cá meu deus, meu deus, Rezende pula, como que sua vida dependesse desse movimento? então o cara tá ali sempre com o espalho, corre, 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 Rezende não, tô pulando aqui na carambola, véi meu deus, um desce, vai, vai, vai tô descendo que nem rapel desça perobeira ai meu deus do céu ai meu deus do céu nossa, ai meu deus do céu, um morri ai, quase o Rezende do Enderpeel dele, o Mark, cê tá vivo ainda? tô vivo, tô vivo Mark, atravessa o rio Mark, pro outro lado vou atravessar esse rio agora, eu não quero amar as minhas peças eu não quero amar as minhas peças, véi vem, Rezende, cê tá onde, cê tá aqui junto com a gente? tô aqui, sim, sim Enderpeel bora, bora, bora ó, tem um templo chinês isso aqui tem alguma coisa, esse templo chinês? Tem um baú chinês, velho, cê, ah, meu deus esse baú não vai ter nada esse templo é coreano nossa, tinha muito item nesse baú, eu achei um peitoral é, quem que é o peitoral? Rezende já tem um capacete e uma bota, Mike, pega o peitoral, ó vou querer, dá esse peitoral aí é, tá atrás de você, pega o peitoral é, tá atrás de você, pega o peitoral não é um peitoral de pano velho desse não é pano velho não, pano tecido lá na ah, pega aqui, ó, pega aqui então, alguém pega o meu capacete quer esse capacete, ó, não ó, 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 o templo chinês é, ai, ai, meu deus peraí, que se bateu ah, gelou grandão, né vai ter, vai ter revolta, vai ter revolta não, vai ter revolta nossa, tem três baús aqui peraí, nossa senhora, já peguei isso aqui peraí, por que não tem nada peraí, peraí, algum baú, algum botão não é botão não não vai explodir aqui isso aí é que dá um tempo delimitado olha, tem, tem, tem dispenser ali em cima só que eu não sei que que alguém quer comer uma cenoura de ouro? não, usa ela pra bater nas pessoas que eu acho que dá mais dano, se eu não me engano sério? não dá dano, pode comer ah, então, então ai, ai, ó, vamos, vamos seguir essas luzes aqui talvez leve a gente ao... meu deus o que aconteceu? caraca, vocês não lembram de qual, qual que é essa cenoura? de quem? do Steve Jobs meu deus meu deus, pois eu vou seguir caminho nossa, também eu vou seguir caminho recente, enquanto a gente anda por esses pastos chineses me conte a história da cenoura de Steve Jobs olha essa cenoura ai meu deus ó, será que tem alguém naquele tempo? quer dizer, alguém já pegou alguma coisa ali? eu acho que não ó, é o dia 1 agora a gente pode ver baús caindo do céu ainda bem bom, tem uma outra construção aqui chinesa eu vou dar uma olhada pera, vou comer uma pedaço de massa com rosbife rosbife ai, caramba deixa eu pegar uma filhotinho de lambaria aqui ah, não não tem... ah, tem entrada sim olha e não tem absolutamente nada pera, pera, pera ai eu achei algo onde vocês estão? eu achei o nada tô levando dano de graça pera, pera ai pera, pera ai cara, pera ai que tem uma mulher ali em cima com vestidão meu deus meu deus é o Cristo de Redentor da China caraca velho Antonita o vestido dela é vestiloso ah, agora faz todo sentido o que? agora faz todo sentido, essa cenoura foi produzida por ela ah, não a história é de vestidão mas não era do Steve Jobs? ah, ela deu pro Steve Jobs é, ela que produziu pro Steve Jobs eles eram casados na época da época mediaevala mas, ó, tem um baú aqui, dois baús tem um baú debaixo das pernas dela ai, pera que tem mesmo a perna dela é aberta, mas tudo bem ah, não que 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 a gente tá... acho que o Steve Jobs é... ah, 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 ah calma, eu vou doar essa cenoura aqui pra pode doar, Rezende, eu achei uma ótima doação que você fez então bora, bora, bora seguir caminhando esse caminho aqui, ó o Mike, seu bigodudo, me espera me espera, não só, o baú aqui, um baú em meio do nada se eu não fosse pra Rezende, eu não ia achar estranho, acho que é um sinal preguiado oh, a gente tinha, a gente tinha que deixar o... ué, ó o Steve Jobs ali na frente alegre, editado vergonha oh, eu tenho uma duvida, já que você conhece a história milenar sobre os dois, a cenoura dourada tinha que ser deixada embaixo das pernas dela né não é, é, não é, foi, foi, não tem muito, não é, né, porque eu tirei, eu peguei a cenoura sem querer, ó, isso também, olha, o segundo dia, é, os jogadores receberam alguns itens aleatórios, caralho, eu recebi um, um tijolo, sério, talvez esteja sinado, deixa eu ver aqui embaixo das pernas do Steve Jobs, tem nada não, Tem nada não, por isso que amanhã tá bom Cadê o Rezende? O Rezende, Mike, ele tá vestindo um Raiden aqui, ó Um Raider Como que é o nome dele? A Raider Aquela que brilha A papete do Guguinha Guguinha Que ela me segue aqui, ó Que de vocês? Eu tô perdido Steve! Véio Eu vou subir na careca do Steve Jobs Eu tô fazendo o melhor Mas pro brilhante Eita que susto, caiu um baú aqui atrás Na nuca dele Ah, é aqui que é o Steve, né? Eu e o Rezende tá na cabeça do Steve Jobs É uma sobrancelha dele, pra falar a verdade Eu vou colocar uma teia no meio da sobrancelha dele pra juntar Não dá, não Não dá, não Não dá, não Respeite o Steve Jobs Véio Viramos um nocílio Ó, bora jogar nessa Sakura aqui, ó Essa platona Deixa eu ver Ah, leu spawn, galera? Leu spawn? Ah, é verdade, é flores ou não? É ou não é? É porque realmente o spawn é dessas flores e tal É Porque esse mapa é grande, nossa senhora Ele é um tamanho bonitinho Peraí Cês me abandonaram? Não, eu tô embaixo da Sakura, atrás de você, Mike Eu tô exatamente na floresta da Sakura, aí o Rezende Bora quebrar também um negocinho do chão pra poder cair comida Tomei arroz, hein? Tinha um arroz, um feijão, um pão com ovo Eita, arroz, bife Ó, tinha um baú aqui Ó, eu não achei ninguém, não viu vocês? Ai, cara! Nossa, que susto Que susto Olha, é que eu não tô acostumada com essa skin do Mike, velho Se ligou do... Eu sou Oi, essa aqui é a casa do Steve Jobs e da Antonieta Onde eles viviam? Vamos, vamos Vamos dar uma passada lá, vamos fazer um tour pra lá Vai, Rezende, você que apresenta a casa aí pra gente, vai Deixa eu ver aqui, cadê o tour? Cadê a casa? Ah, é? Caraca, como que eu não pude me lembrar dessa casa? Nunca vi um assassino Me conta mais sobre isso Tô falando, tô falando Tô falando Tô falando O que que aconteceu? Rezende, não, tô tentando Rezende, bate nesse gondom aqui Hoje a gente não tá fazendo nada Achou o secreto, achou o secreto, me segue aqui Fica onde eu tô aqui, você tá vendo algo aqui? Não É que tá a P.E.K., agora olha Meu Deus É uma ilusão de ótica do Steve Jobs Pra ninguém invadir o segundo andar dele Não, Steve é um cara brilhante Achei aqui comida, uma poção de nada e uma espada Eu tenho uma espada agora e uma enderpeel Nossa, tem nove tributos ainda, pessoal A gente não tá fazendo nada nessa parte Vai tá sendo muito boa Acho que a gente não precisa de pessoas pra ter partido alguma boa Por que alguém levou um raio? Não, eu não entendi também Só pisar ali no tempo do senhor Jobs e... Cara, eu só subi a escada e... Agora faz sentido Agora faz sentido Agora faz sentido A gente chegou Pisou na sobrancelha do Jobs e tal Não deixou a massa dourada Sim E aí, a Antonieta ficou brava, soltou um raio Soltou aquele raio, né, gente Vamos continuar, então É, vamo lá Peraí Essa casa aqui é de quem? É do... Peraí, peraí Tô mal aqui A casa é de quem? É de quem é agora Peraí, não sei não Peraí, entra aqui Olha, eu vou pegar isso Peraí, tá batendo dando alguém Meu Deus Nossa, que ganho seu Ai, maninha Eu juro que eu tô ficando louco Eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Jogaram o filho lá longe, né Ó O cara voa Que que é isso? Resende de Wasplop é do pai By Mike The Link Eu morri? Não, ué Eita, ligado Eu não tô conseguindo parar de rir Tô ficando com o Jobs agora Tô quer bater um monte de bicho Ainda tem nove tributos no mapa Meu Deus, tem aranha Uai Eita, todo mundo Eita, acabou a partida É agora o final Por tudo Peraí Peraí A gente pode ir Perdendo, perdendo, perdendo Ai meu Deus Resende, me ajuda Fica no cantinho, fica no cantinho, galera Fica no cantinho escondido Tô sem nada Sem armadura Vou morrer, vou morrer Matei Não sei como eu matei Matei outro Vamos ganhar essa partida, galera Nossa, caí na lava, caí na lava Caí na lava Tem um Nossa, caí na lava Eu morri Eu morri Eu caí na lava Calma Eu morri Não Morri Morri Meu Deus Eu não acredito nisso Ai que raiva, galera Onde você caiu, velho Onde você caiu, velho Eu já sei o que que aconteceu Quê? O que aconteceu aí, gente? Eu já sei O Jobs O Jobs ficou bravo Da gente ter unido a sobrancelha dele Da gente ter unido a sobrancelha dele E ai, o Peck foi jogado na lava Cês viram que o Peck foi arremessado na lava Ele não foi jogado E ai, o Peck foi O Peck foi Eis a história de Jobs e Antonieta